um bora galerinha chegamos mais a um dia no pxg Para fazer os conteúdos Acabei tacando bola aqui Mostrando para um amigo meu Taquei bola no Magic Carver No Gazing X, no Mewt Vamos tentar catar algum Pokémon melhor Eu vou, acho que lá no Rasp Vou pegar um fácil Para tentar pegar um Golbat Um Easing O que mais tem lá? Tem Parasect também A gente vai lá na Quest do Ceruron Quest Aproveitar que Me arrumar um Um Bronzor E é bom que a gente já faz uma Quest Embolada Faz uma Exp também Vou acabar ativando esse Boost Bora Uma horinha aí a mais Então a gente vai upar, tentar pegar os 50 Hoje a gente vai ficar focando para pegar os 50 Simbora Simbora Que agora é a hora Tá muito bom isso aqui Tem um barulho de sapo aqui no Pantano Mas não tem sapo aqui O que correto? O de rato tá errado aqui Cadê o sapo? Só tô vendo croba Ih rapaz Ih rapaz Caralho mano, o sapo não para não? O sapo é imparável O sapo é imparável O sapo é imparável O bronzor é isso Ele tanca Não sei porque eu tô do lado de um águia Pode dar uma Azubê também né? Vai que parece um Shine boladão aí Não tá acabando Primeiro Shine da série Meu amigo Ai meu Onde tá acabando esses poucos pequenininhos aqui? O bronzor eu acho que é o bicho mais roubado que tem Eu acho que é o bicho mais Vambora É pra cá mesmo Ih, é pro lado errado, eu achei que foi Que era ali por cima, na direita, hein, véi Tô no Smucky, véi Acho que eu vim no lugar errado Eu vou matar esses Mucky aqui por um Nossa, eu ia falar, eu vou dar Dex nele, não dá não Ele está batendo ali, está cacetando o bicho Ai Isso aí, quase foi de beijo Dex, corre Dex, corre Dex, corre Dex, corre Dex 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 O que é essa? E aí está, que se dá? Quer economizar, eu vou economizar na outra cadeira, pau. Pois dá para voltar aqui para ver se não tem nenhum Shiny, né? Pô, mas tem um Shiny Parasect aí, não deu. O bicho aqui está muito forte. Normal já está difícil. Minha Parasect então é morto, então é morto. Minha Parasect, Minha Parasect. Minha Parasect. Minha Parasect. Vou pegar todos os úteis porque... Eu quero. Vou pegar todos porque... Eu quero, velho. Olha aqui mesmo, tem uma escada aqui. Olha um cara de bronzor aqui. Olha, catei, catei a arvok, catei com uma bola, porra arvok, isso é muito fácil, saturou. Ah, catei muito easy, vamos catar os outros aqui, já estamos aqui mesmo, uma bola, agora que já catei ele, vamos catar, acabou em tudo, para que eu catei, acho que eu catei, eu não lembro, caraca, bops, isso é muito fácil, vai tomar o B catou, é de graça? Ela é custa de graça? O que tem aqui? 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 esses caras aqui é sem vergonha também né manda pé de pt e tá acabou no shine já vi isso é uma disputa de ks aqui fio que tá aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto